Daniel Alves vai pro gol E o Trapp, ele foi expulso, mas não saiu passando frio com menos dois Ele foi com a camisa e tudo embora Vou tirar a camisa aqui no meio do campo pra entregar pro Daniel Alves Vai o goleiro tampinha Vamos combinar, é um ótimo lateral Bom batedor de falta, joga até no ataque como entrou no segundo, mas pra goleiro Entendi essa, o Pastor é mais alto do que ele, o Draxler O Daniel Alves deve ter pedido, né? Não é comigo Olha lá, tá com panca de goleiro o Daniel Alves, tá arrumando a barreira junto à trave Um pouquinho pra lá, agora tá bom Pra batida da falta Tardier vai direto, se vira aí Daniel, Tardier na barreira Pegou na cabeça do Draxler Termina o jogo O PSG avança O Paris Saint-Germain vai pras quartas de final da Copa do Rei Da Copa da França Com Daniel Alves no gol Uma cena curiosa Quatro pro PSG Três do Di Maria, um do Cavani